A Li Martins veio, tá aqui, eu vou falar com ela. Oi, que prazer te conhecer pessoalmente. Já fui em tanto show seu, já te aplaudi, já cantei com você. Obrigada por ter vindo, viu? Imagina, eu que agradeço o espaço. Agora, que desafio que você se impôs, não? Celine Dion? É, eu lembro que quando o Rafael me convidou, eu falei, Rafael, mas eu não sou uma cover da Celine, né? Quem me dera, né, conseguisse. Porque ele assistiu uma apresentação minha, no programa que eu participei do SBT, que chamava Esse Artista Sou Eu, e que eu imitei a Celine. E ele gostou. E foi uma das minhas melhores apresentações lá. E aí ele achou que eu imitava muito bem. Eu falei, olha, mas eu não sou uma cover, eu não sei imitar. Eu dei sorte de conseguir imitar bem, né? Não é sorte, é talento. Eu falei, eu não vou, eu não vou conseguir imitar o show inteiro. Ele falou, não tem problema, eu quero que seja a Ali Martins interpretando as canções dela, fazendo uma homenagem, né, a Celine Dion. Eu falei, ah, então tá bom. E tá saindo muito bem, né? Olha, o início não foi tão maravilhoso assim, eu ficava muito nervosa. Ah, tá, pra você. Existe uma cobrança, é, existe uma cobrança muito grande, né? É, porque ela é uma das cantoras mais, é, como é que a gente, é CDF, assim, né? Ela é muito, ela faz aquecimento vocal, ela não toma gelado, ela tem todo aquele cuidado que todo professor de canto, todo fono fala pra gente ter e alguns cantores como eu, assim, que são um pouco rebeldes, não tem, entendeu? Eu sou meio rebelde. É, agora ela, ela não, ela é muito disciplinada, né? Então, quando eu sabia que tinha na plateia, assim, muitos fãs, o fã clube da Celine Dion. Você ficava nervosa. Nossa senhora, aí a voz não saía. Ô, Li, deixa eu te perguntar uma coisa. É impressão minha, porque, assim, da minha ótica, os fãs da Whitney Houston e da Celine Dion são fãs fervorosos. Eles são fervorosos, extremamente exigentes, mas eles são muito, muito, muito carinhosos também, ao mesmo tempo. É uma coisa, eu, pelo menos, tenho recebido dos fã clubes da Celine aqui um carinho incrível. Eles me defendem. Que legal. Então, eu fico muito feliz, assim, que é um público novo que eu acabo conquistando também. Então, vamos ouvir? Li, Matisse, cantando Celine Dion agora. Obrigada, viu? Li, Matisse, cantando Celine Dion Li, Matisse, cantando Celine Dion Wherever you are, wherever you are, I believe that the heart has borne, once more, you open the door, and you hear me in my heart. My heart will move on and on and on. Oh, 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 oh. And never let go till we're gone Love was when I loved you One, two times, I hope to In my life will always go on Deep, far, wherever you are I believe that the heart does belong Why does the heart belong? Once more you open the door And you hear in my heart And my heart will go on And I'm lost And I'm feeling in you You're here There's nothing I fear And I know that my heart will go on We'll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will go on And my heart will come on Vem todo mundo, vem todo mundo, todo mundo é fã. Eu vi as carinhas ali. Todo mundo é fã. Eu imaginei. Arthur, o Arthur é fã. Tudo bom? Tudo bem. Estamos num show juntos e ele assim chorou. Eu fui três. Aquele que a gente foi junto chorou. Eu fui muito mais. Gustavo, que delícia. Eu tava esse fim de semana na praia mostrando pro Namurido, porque ele não chegou a assistir os musicais, então eu tava vendo vários vídeos de musicais matando a saudade. Nossa, dá muita saudade. Pois é, agora você tá arrasando, hein? Nossa. Menina. Isso que a chocra não era parecida. Não, isso que ela falou que não é aplicada. Imagina, ali do céu. Não, eu não sou muito disciplinada com essa coisa de fazer aquecimento vocal, essas coisas eu tenho um pouco de premissa. A gente tá tudo funcionando. Aquecimento vocal é chata a beça também. Fã, é, então tem que ficar lá uma hora, né? Assim, eu acho que eu não sou nem o primeiro, nem o último a pedir. A gente pode dançar a ragatanga? Podem, fiquem à vontade, pode dançar. Eu vou ficar só olhando. Eu posso ficar aqui do nosso lado, ou não pode? Eu posso ficar aqui do lado, olhando. Tá certinho. Pode, claro que pode. Eu queria te perguntar sobre o musical do Rouge, que vai estrear agora em novembro também. Ah, eu não vou saber te falar muito sobre, amor, porque na verdade é uma outra produção. Ah, não tem nada a ver. É, não tem nada a ver com a gente. Eu pensei que tinha a ver. Não, na verdade é... Sabe tipo Mamma Mia, que tem uma história que não tem nada a ver com o ABBA, e eles contam a história com a trilha sonora do ABBA. Então, a trilha sonora é do Rouge, as músicas são do Rouge, mas elas têm todas um outro arranjo, né? Tudo diferente, as músicas são diferentes. Exatamente, é outra história. Ah, entendi. Não tem nada a ver com o grupo, então. Aí por isso que eu não sei... Não, aí por isso que eu não sei te dizer, eu vou saber na estreia dia 2 de novembro que eu vou lá, que eu quero assistir. Ah, que bonitinho. Legal, legal. E como eu posso... Fala aí? Eu ia perguntar dessa coisa de começar num grupo e depois ir pra uma carreira solo, em que você teve tanto sucesso, mas deu muito medo, você ficou, ficou questionando, onde eu tenho que atingir já que o Rouge foi tanto sucesso? Não, essa preocupação não me pega, né? Eu acredito que pra muitos integrantes de grupos, como foi Spice Girls, sei lá, o próprio Fifth Harmony, que é mais atual, devo existir um pouco disso, mas como eu sempre fui muito tímida, eu meio que me achei no teatro musical. Falei, meu Deus, era isso que eu queria, assim, eu poder fazer o que eu gosto sem precisar me expor tanto, porque eu tenho vergonha. É, eu sou super tímida, assim, eu tenho uma dificuldade, assim, sabe, de me expor demais. Então eu encontrei o mundo perfeito pra mim, assim, sabe? A única dificuldade que eu realmente encontrei no teatro musical é que ali eu já não era mais um grupo, eu não tinha em quem me apoiar pra me ajudar na hora de dar uma entrevista de, né? Quer dizer, tem, né? A gente tem o elenco. Mas você vai fazer divulgação, a gente vai nos programas de televisão, normalmente vão só os protagonistas, que aí ou ia só eu, ou ia eu e o meu par romântico, ou... Então a gente se sente um pouco sozinho, né? Depois de vir de um grupo com cinco, né? A gente tinha sempre uma galera, a gente tava sempre com uma equipe gigante. Aí você tá sozinha, ou você e mais uma pessoa, aí sempre parece que tá faltando alguém, né? Você fala, ai, será que tá tudo certo? Não esqueci de nada. Era essa a sensação no início, assim, né? Mas, por outro lado, é uma sensação de liberdade, porque você não depende de ninguém pra fazer nada, né? Que também é muito bom. Tudo tem, né? Nossa, eu ia falar isso, Li. Eu vou pedir pra você cantar mais uma pra gente daqui a pouquinho, pode ser? Claro. Vocês podem tirar foto. Pode te atar bastante. Te atar bastante. Tietar bastante.